Aqui é o João Paulo de Medeiros e vou contar a partir de agora uma história de um feito obtido pelo Atlético com o título de campeão goiano de 2022. Daqui a pouco, depois da vinheta. Bom, primeiro é parabenizar o Atlético pelo seu 16º título de campeão goiano. Foi campeão sobre o Goiás, vencendo as partidas tanto no estádio Antônio Ancioli como também no estádio da Serrinha e se tornou o mais novo campeão estadual. E é um título muito importante para o Atlético. Por quê? Porque o Atlético, a partir desse momento, se torna o segundo clube com mais títulos na história do futebol goiano, do campeonato goiano. Esse posto já foi do Atlético durante um bom tempo. Passando para retornar lá no início da história, nos primeiros campeonatos, o Atlético foi o primeiro campeão goiano em 1944. Mas depois disso, houve ali uma rivalidade com o Goiânia. Essas eram as duas principais forças do futebol goiano. O Goiânia e o Atlético, cada um em 1949, tinham três títulos. Então, eles eram ali os principais rivais e dominavam o futebol goiano. Só eles tinham conquistado ainda a competição. Aí, depois disso, o Goiânia deu uma deslanchada. O Atlético tentava ali perseguir o Galo. Até que, em 1961, entrou o Vila Nova na história. E o Vila Nova também começou a conquistar títulos. E aí, na década de 60, tivemos vários campeões. O Goiás foi campeão, o Anápolis foi campeão, o Crack foi campeão. E aí, fomos adicionando nesta lista alguns campeões também. O fato é que o Atlético, ele seguiu como o segundo maior conquistador de títulos do Campeonato Goiano até 1979, que foi quando o Vila Nova conseguiu ultrapassá-lo e ficar atrás do Goiânia. Naquela ocasião, o Vila Nova estava ali em curso, no seu tetracampeonato, que foi entre 77 e 1980. Bom, então aí o Atlético passou a ser o terceiro maior campeão. O Vila tinha oito títulos e o Atlético tinha sete. Com o decorrer da década de 80, o Atlético ganhou mais dois títulos, um em 85 e um em 88. Mas viu o Goiás também começar a crescer. Em 1987, o Atlético acabou sendo ultrapassado pelo Goiás. O Atlético tinha oito títulos, com o título de 85 e o time Esmeraldino chegou ao nono título. Isso em 1987. Só que em 88, o Dragão foi campeão e retomou ali, ficou empatado novamente com o Goiás nesta lista. Só que em 89, aí o Goiás começou a trajetória do primeiro tricampeonato. Foi campeão 89, 90 e 91. E aí, deslanchou e deixou o Atlético um pouco para trás nessa disputa. Os anos 90 e até ali o início dos anos 2000, o torcedor atleticano sabe que foi difícil para o clube. O clube alternou alguns bons momentos ali em 90, mas não conseguiu ser campeão. E o início dos anos 2000 foi uma página difícil da história do Atlético. E foi naquele momento ali, em 2005, o Vila Nova conseguiu ultrapassar o Goiânia. Chegou ao 15º título dele. E se consolidou como a segunda força. O Goiás era disparado já ao time com mais títulos naquele momento. E aí, o Dragão caiu para a quarta força porque estava atrás do Goiânia, que tinha 14 títulos e o Dragão tinha 9. Só que a partir de 2006, nós sabemos que a história do Atlético mudou. O clube ressurgiu das cinzas, o trabalho do Adson Batista começou a fazer efeito. E aí, o Dragão voltou a ser protagonista no futebol goiano. E aí, essa ascensão meteórica do clube nesses últimos anos aí, explica muito bem o que eu estou falando. Porque o Atlético começou a ganhar campeonatos em 2007, depois ganhou em 2010, 2011. Depois ganhou em 2014, com aquele gol do Lino, que o torcedor atleticano não esquece. Depois ganhou em 2019, ganhou em 2020 e agora ganhou em 2022. Em 2019, naquele título sobre o Goiás também, o Atlético passou já a empatar com o Goiânia com 14 títulos. Então, ele já não era mais o quarto maior vencedor. Ele já era o terceiro ao lado do Goiânia. Isso em 2019. Mas o Dragão queria mais. Estava a um título de empatar com o Vila Nova, porque o Vila parou em 2005, nas conquistas de títulos do Campeonato Goiano. Então, permitiu que o Dragão ocupasse esse espaço. E aí, o Dragão chegou em 2020, com aquele título sobre o Goianese, o Campeonato da Pandemia e tudo mais. O Atlético conseguiu empatar com o Vila Nova com 15 títulos. Em 2021, o Dragão deixou escapar. O Vila Nova teve a chance, além de chegar ao 16º, mas perdeu para o Grêmio Anápolis. E aí, a partir desse momento, o que aconteceu? O Atlético teve a chance, esse ano, em 2022, novamente, de chegar a esse segundo posto. E aí, como todos viram, com sobras e com mérito, o Dragão venceu o Goiás e chegou ao 16º título. Hoje, ele está sozinho ali na condição de segundo maior conquistador de Campeonato Goiano. Há 12 títulos do Goiás, que é o líder com 28. Mas, se você olhar os últimos anos, o Atlético tem condições e tem o desejo também de encurtar essa distância e fazer com que essa hegemonia de títulos fique cada vez mais disputada, mais parelha aqui no futebol goiano. Bom, o conteúdo de hoje é esse. Se você gostou, deixe um like, compartilhe esse vídeo. Nós estamos aqui de volta no canal do Futebol de Goiás e Suas Histórias. E vamos sempre trazer conteúdos como esse, tá bom? Compartilhe aí para todo mundo e, se você não é inscrito, se inscreva, porque é muito importante para nós. Obrigado e até a próxima.